Vamos seguindo com o nosso programa, um crime que chamou a atenção neste fim de semana que aconteceu lá em Brasilândia. Brasilândia fica a 60 quilômetros daqui de Três Lagoas, onde um idoso de 72 anos de idade morreu atropelado na manhã de domingo. E ó, você sabe o que é pior dessa situação aí? O veículo que atropelou a vítima, uma caminhonete, era conduzido por um menor de idade. E vai agravando ainda mais a situação. Dentro do veículo havia um outro adolescente que estava de carona. E os dois tentaram fugir do local sem prestar socorro à vítima. E nesta fuga que você vai vendo nas imagens aí, você que está acompanhando a gente pela TVC, nessa fuga, a moto ficou ali, né, embaixo do veículo, e ele foi arrastado. Esse senhor, ele foi arrastado. A moto que a vítima pilotava, essa que você vai vendo na imagem, foi arrastada por dois quilômetros até que a caminhonete parou. Os menores tentaram fugir, porém foram capturados e apreendidos pela PM de Brasilândia. O idoso, infelizmente, foi socorrido ali no local, foi levado ao hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade, infelizmente. Os dois adolescentes foram para a delegacia e lá na delegacia, os policiais constataram que realmente o condutor estava embriagado, e não só o condutor. A informação que nós temos, que a nossa redação nos passa, é que todos estavam alcoolizados no veículo. O motorista realizou o teste do etilômetro, deu uma quantia muito superior ao permitido. Dez vezes superior ao permitido. Aí eu falo para você, a imprudência. A gente fala sempre aqui para você tomar cuidado no trânsito. O cara me vai, primeiro que é menor de idade, primeiro que não teria nem que estar dirigindo, nem pilotando. Segundo, estava embriagado, de acordo com informações da polícia militar, de acordo com informações do boletim de ocorrência. É complicado, né, a situação. A nossa equipe conversou com o delegado de Brasilândia, que estava de plantão. O delegado contou em detalhes, e você vai acompanhar comigo agora aqui no Pulseira, como isso aconteceu, como esse acidente aconteceu. O delegado de plantão vai dizer em detalhes para você que está acompanhando o Pulseira de Prata agora. Enche a tela do Pulseira, vamos ouvir o delegado. Em relação aos fatos ocorridos neste final de semana em Brasilândia, a gente entendeu essa autoridade policial pela apreensão de um adolescente por ato fracional análogo ao artigo 121 do Código Penal e o boletim circunstanciado do outro adolescente que estava na carona por omissão de socorro. Foi também realizado um TCO em relação ao terceiro pelo artigo 310 do CTB relacionado à entrega de direção de veículo automotor a quem não é habilitado ou a quem não está em condição de dirigir. Atualmente, na delegacia, se encontra apreendido apenas um adolescente que estava na direção do veículo que cometeu ato fracional análogo ao artigo 121 em razão da previsão do ECO do artigo 174. Agora eu te pergunto, né? Você que está acompanhando a gente, eu te pergunto. Se esses adolescentes foram apreendidos, tudo bem. Provavelmente, né? O que vai acontecer. Mas e a vida do senhor? E a vida desse pai de família que domingo deixou a sua família em casa e foi buscar algumas coisas no mercado e não voltou mais? Aí eu te pergunto. A impunidade, nesse caso. Esses adolescentes, eles têm que responder por isso. Foram apreendidos, beleza, mas tem que ficar preso, tem que responder, tem que ficar apreendido. Porque, primeiro, que são adolescentes e não podem dirigir. Segundo, estavam embriagados. Onde vão parar, meu Brasil? Onde vão parar com tanta imprudência desse jeito? Ah, mas são adolescentes, né? Vão para um... São apreendidos. Eles não queriam cometer o crime. Primeiro que, você não pode falar isso, sabe por quê? Eu vou te explicar. Se eles não queriam cometer o crime, eles não pegavam a caminhonete para dirigir porque não tem carteira. E segundo, porque estavam, de acordo com informações da polícia, não sou eu, Rodrigo Lucas, que estou falando. É a polícia. É o boletim de ocorrência. Estavam embriagados. Agora eu te pergunto, como é que fica essa família? O pai de família, que por conta de uma imprudência, olha aí as imagens, por conta de uma imprudência, perdeu a vida. Até quando? Eu te pergunto. Até quando nós vamos ter que vir aqui falar sobre motoristas que são imprudentes no trânsito e que tiram a vida de outras pessoas, de outras pessoas que não têm nada a ver, de outras pessoas que, de repente, estão certas e acabam sendo acometidas por esse tipo de acidente. Eu fico indignado com essas coisas. E eu vou dizer para você o que vai acontecer, viu? Esses adolescentes aí, provavelmente, se for réu primário, não fica preso, não fica prendido. Vão responder em liberdade. Pergunto novamente para você que está acompanhando a gente em casa. E a família? Como é que vai ficar a filha, a esposa desse senhor, os netos desse senhor, sabendo que o pai de família saiu de casa e não vai voltar mais? É complicado, né? Eu acho que as nossas leis têm que ser mais severas para esse tipo de coisa. Tem que ser mais severa. O cara que cometeu um acidente de trânsito por imprudência, como neste caso, que foi constatado, que o adolescente lá, ele realizou o teste de alcoolemia, ele realizou o teste do bafômetro e estava embriagado realmente. Foi comprovado isso. Eu acho que tem que ficar prendido. Tem que ficar prendido. Tem que pagar por isso. Agora a gente sabe que as nossas leis, muitas das vezes, né, são leis vagas. Enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não mudar isso, nós vamos continuar vindo aqui falando sobre essas ocorrências. Olha, o cara pegou o carro, embriagado, matou três, matou cinco, matou dez e está em liberdade. Nós temos casos como esses de imprudência no trânsito que aconteceu com a gente. Um colega de emissora nosso aqui, isso você se recorda muito bem. Né? E aí? Eu te pergunto, como é que fica a família agora? Sabendo que o pai de família não vai voltar para casa mais. É a pergunta, né? Complicada a situação, é. Hoje os adolescentes, eu não sei o que acontece. E os pais? E os pais? A pergunta vai, e os pais desses adolescentes aí? Estavam sabendo que os adolescentes estavam com a caminhonete? Não? Como é? Tem que saber. Os pais vão ser responsabilizados por isso? Complicada a situação, né? Complicado. Por isso que a gente fala sempre, atenção, né, gente, no trânsito. No trânsito a gente tem que ter atenção conosco e com o outro, né? Principalmente de motocicleta. A gente fala que as motos, nós somos os para-choques, né? Motocicleta, qualquer batidinha que você desce, você vai cair, você vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna, porque a moto, ela não tem segurança. A moto não tem segurança. Né? Complicada a situação. Complicadíssimo. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vamos trazer esse caso aqui no pulseira novamente. e vamos trazer todo o desfecho dessa situação. Se realmente os jovens ficaram apreendidos, se vão responder em liberdade, né? Como é que vai ficar a situação da família. A gente vai trazer essas informações pra vocês e vamos continuar acompanhando esse caso aí.